Permita o Deus guiar, mas ensina a proteção mega super blindada Show com essa hora da abordagem a essência O segredo da riqueza, ampla mera nítida Realizações, miraculosos, exigista Paga pra bambeia, não faz arte Mãe é shopping TV, como decos ilumina a sola do IMAX Dinheiro é mato ou já foi escasso Desacreditaram, dominei nos peitos Presta ativo em levo, tiram no disfarce O mundo é egoísta, como garantia pra transbordar Dinheiro na conta, maimã me matamos Sonho do pivete, flerta oportuna e mergulha nela Batalhar e gladiar, risa, acelera Esquece os problemas desgostosos, não toca encoroso Ligo, salve, moço, que é dos nossos Não esconde, não é pique, esconde Lança mais de mil e não de rua Na prática tá na veia Até uma vez o liente, falei, preto falou Atirei a primeira pedra, quem nunca errou Enquadrou números, agiu, curtiu Desde o menorzinho, puxa o bonde, ensina Enquadrou números, agiu, curtiu Desde o menorzinho, puxa o bonde, ensina Mãe ora chove esteve, como tem costume na sola do IMAX, EVIDA, UBDOG, I LOVE STICKERS, O COPAÃO VAZIO, CARRASPANDO, RENDEM DOS DIGITOS, APÓIS O LEÃO MATADO, SAPEK, A CARE, NO FREEZE, O POUD, GELO, TRINC, E A CLIN, O TENEBROSO, ERTIN, PRA VAS DO AMOR, DO VENTO, PECO DO CÉU, DA QUEDA DA CACHOEIRA, PURIFIDO, COMETEM MILHARES DE ACERTOS, COM O MEIO, ESCOLAGEM, VISOTEU, PEGA A NOÇÃO, ANTENA LIGADA, BRO, TIRO QUEDA, LINHA DE CHEIDADA, NÃO PREGUE QUALQUER, UM, PEGA DOOR, DU, DOMINADO, PONTA PONTA, O TRENBALA, HEADSHOT FEITO DOMINÓ, ZERO DISCOORD, E DOLIPA, ABASTEZIDO, DESEJAM DERROTA, ACONTECE O ROBOSTO, COM TAMING NO POSTO, ENCHO O TANQUE MODERNO, E VOOA, POSOU NU ARRAIAL, DESEJAM DERROTA, ACONTECE O ROBOSTO, COM TAMING NO POSTO, ENCHO O TANQUE MODERNO VOOA, PAROU NU ARRAIAL, Põe a chove, estive, põe a chove, estive Como tem costume na sola do IMAX ? ? 钱 ? ? ? ? ? ? ?